E a doutora Nick Johnson, que é do Uruguai, coordenadora da área de política e gênero e do programa de segmento eleitoral da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da República. Também é politóloga e é docente da universidade. Então, eu queria ver quem gostaria de começar. Muito obrigada, gostaria de agradecer a Cotidiana Mujer a convidada para participar de um seminário organizado por ela sobre um tema, Mujeres e Política, ao qual dedico a minha vida acadêmica a estudiar. E, ademais, é um tema que, neste momento, todos creo que temos essa sensação, que falava Marcela hoje de manhã, também falou Line recién, que avançamos em algumas coisas e nos trancamos em outras. Acá em Uruguai estamos em vísperas da aplicação por primeira vez nas eleições nacionais da cota e, com o que deveria ser, nos lenhamos de alegria, na realidade, é uma sensação de um logro um pouco vazio. Por quê? Porque depois de 20 anos de uma luta aferrada a lograr a cota, que resulta em um aparente reconhecimento do sistema político uruguai a uma demanda como válida das mulheres uruguaias políticas e ativistas sociais, e também um reconhecimento da necessidade de um mecanismo para lograr fazer sustantivo esse direito. Em realidade, quando vemos o que realmente se aprobou, ficamos com a dúvida se realmente isto vai ser um avanço ou não. Porque, por um lado, se miramos a região, se vai aplicar mais de 20 anos depois de que se aplica a cota por primeira vez na Argentina, é a dizer, estamos chegando muito tarde, mas mais importante que isso é o fato de que se vai limitar a uma única aplicação nas eleições nacionais e departamentais do ano que vem, que para mim claramente contravém a recomendação 25 da CEDAW. Então, nós, também, as que nos dedicamos a estudar o sistema político uruguai e todos os vericuetos, que são uns quantos, e, além disso, seguimos como se foi a implementação da cota nos outros países da região, nos queda claro umas quantas trampas que os partidos poderiam, as quais os partidos poderiam recurrir, para assegurar-se que a aplicação da cota se faça o menos efetiva possível e que altera o menos possível o curso normal da política. É a dizer, aguantar um ano a aplicação da cota para depois seguir com a política normal. Acá está, para mim, o meollo da questão, esta ideia de que é o normal da política. A política segue sendo codificada fuertemente em signos de masculinidade, isso sabemos, aunque, ainda em escenários agora onde há uma presença feminina importante. É a dizer, vemos, como disse a Marcela hoje de manhã, se confunde na presença dos corpos de mulheres nos espacos políticos com a igualdade política. Estou totalmente de acordo e hoje, basicamente, me vou centrar um pouco em este tema. Em o IV siglo antes de Cristo, Aristóteles dijo, afirmou em sua obra política, que o homem é, por natureza, um animal político. A sua vez, excluiu a as mulheres por sua natural inferioridade do estatus de cidadãs e do exercício da actividade política. 2.400 anos depois, demuestra que este determinismo biológico, porque isso é essencialmente o que é, o homem é político, a mulher não o é, vemos que é difícil de desplazar. É difícil de desplazar de as ideias vigentes, os conceitos que sustentam os sistemas políticos e das prácticas políticas que também a as quais estamos acostumbradas, e nas quais as mulheres têm que navegar para tratar de chegar a ocupar um lugar em pé de igualdade com os homens. Até onde esse determinismo biológico marcou fortemente os estudos da ciência política durante muitos anos, até por menos os 60. Pasando por Thomson e Gettys na segunda década antes do 1900, que afirmou que o metabolismo diferente de homens e mulheres fazia que os homens que gastavam energia eram mais apasionados e, por ende, naturalmente interessados na política, mentre que as mulheres conservavam a energia, então, eram naturalmente passivas, conservadoras e não interessadas na política. Exatamente. Isso, em 1963, na obra de Gettys e Thomson eram biólogos, Gettys era biólogo e sociólogo, e Thomson era naturalista, então, um ve bem as raíces de sua visão, de seu enfoque biologista, no obstante, segue vigente, seguia vigente na década dos 60, na obra clássica de Armand e Werber, na cultura cívica, quem dizia assim, afirmava, sem ofrecer maiores evidências para resbalçar a sua afirmação, que as mulheres se diferenciam de os homens em seu comportamento político, enquanto eram mais apáticas, parroquiales, conservadoras e sensíveis aos aspectos emocionais da política e das campanhas eleitorais. Bom, 50 anos, meio siglo depois disso, meio siglo de estudos desde a academia feminista que han criticado sostenidamente desde uma perspectiva feminista os supostos céscados dos canões liberais e republicanos da política e da cidadania, meio siglo depois de campanhas também sostenidas de parte de organizações socials feministas e de mulheres políticas, quase 50 anos, por menos 30 anos depois da adopção cada vez maior em mais países de mecanismos como as cotas, que são as mais difundidas, mecanismos de acção afirmativa que agora existem em mais de 100 países do mundo, a que temos chegado? Hemos chegado à igualdade, estamos acercándonos a la paridade. Se miramos mais além dos números, o que encontramos, lamentablemente, porque há alguns números que são bem alentadores, há parlamentos no mundo onde as mulheres superam o 50% dos céscados, mas se miramos mais além dos números, o que nos encontramos é que a norma segue sendo que o homem é político e a mulher está na política. Aí, a diferença para mim, é fundamental. Sim, aumentou a presença, mas não mudou a concepção do sujeito político. O sujeito político segue sendo um homem e as mulheres dificilmente chegam a ocupar esse lugar. se miramos, vou referirme brevemente a um exemplo da região que me parece que dá conta deste, um estudiante de colegas argentinas que são Juta Max, Juta Borner, Mariana Caminotti e Ana Laura Rodrigues Justá, que estudiou os homens e mulheres no Congresso argentino, os procedimentos de seleção de candidaturas depois de 20 anos de aplicação da cuota nesse país. É um país argentino que tem uma cuota legislativa desde o 91, o princípio da acção afirmativa adquiriu estatus rango constitucional no 94, é dizer, goza, é um país que goza das instituições normativas formais que, segundo uma politóloga norte-americana, Mona Lina Krook, que publicou recientemente um estudo sobre as cuotas, a difusão das cuotas no mundo, um estudo muito bom, muito exaustivo da adopção das cuotas nas distintas regiões. que, ela fala das características que tem a cuota na Argentina, ou seja, na Uruguai, na Argentina, como disposições que implicam a legitimação de acção afirmativa e reconhecimento do gênero como identidade política ao alterar os significados básicos da igualdade e da representação que informam os processos de seleção de candidaturas. Isto é como ela describe este tipo de mecanismo, os mecanismos adoptados por lei que obrigam a todas as colectividades políticas a assumir essa responsabilidade de incluir mulheres entre suas candidaturas. Eu, na realidade, olhando o trabalho de Juta Max et al, e base à a a a a a a investigación que eu fiz aqui sobre o procedimento de seleção de candidaturas, discrepo com Crook na sentido de que me parece que justamente não o logra no caso argentino, por menos da evidência que nos presentam estas autoras. é dizer, a pergunta é isso a cota transforma as mulheres em sujeitos políticos plenos em pie de igualdade com os homens transforma os significados da igualdade política ou da representação política eu gostaria de compartilhar com vocês algumas citas alguns achados dos livros das autoras argentinas que me parece que demuestran que justamente a passar de chegar em termos cuantitativos a niveis importantes de representação feminina atualmente na Câmara de Diputados há mais de um 37% de mulheres e no Senado quase um 39%, quase um 40% a pesar de esse bom desempeño em termos numéricos em termos sustantivos que é o que se referia Line ao final também de sua apresentação não se tem mudado nada por que digo isto? o que dizem em resumo as autoras é que esta norma estabelece o requisito de incorporar mulheres em as listas mas não tem ingerência nos procedimentos específicos de seleção de candidatos que empleam os partidos é a dizer é algo que se aplica a um sistema mas não muda esse sistema muda os resultados do sistema mas não muda a composição das listas porque agora tem que ter mulheres mas não como esse sistema funciona para chegar a essas listas então por exemplo dizem que as listas para o Congresso Nacional são armadas por grupos selectos de dirigentes locais o poder reside em que são os intendentes ou governadores a nível das províncias isso quer dizer que tantas mulheres como homens devem ter boas relações com essas figuras mas que acontece em essas situações em geral são os homens que têm maiores recursos para negociar em essas situações desiguales de poder seu lugar na lista isso é uma característica segundo como vocês sabem em parecido aqui em Uruguai muitas das listas são o resultado de alianzas entre distintas facções em esses casos o que acontece é que se lhe transmite se lhe traslada a a agrupação de menor peso o ter que cumprir com a cuota um legislador entrevistado diz assim ao grupo ao que lhe vai peor na distribuição interna dos cargos lhe dizem bom vos pagas a mulher é a dizer é o grupo que tem que poner a mulher como uma espécie de penalização e incluso está puesto em esses termos pagas a mulher essa frase é típica de quase todos os partidos políticos e isto o diz um legislador argentino então a cuota em vez de ser valorado como estuou pensado como algo democratizante algo que promove a igualdade valores a os quais supuestamente todo sistema político deveria aspirar está pensado como um castigo ademais se aplica según uma lógica de racionalidade formal e não sustantiva isto quer dizer que se aplica em termos minimalistas o mesmo que vimos aqui com a aplicação da cuota nas eleições internas os partidos fazem o mínimo possível por cumplir então as mulheres se convierten em um número não nem são pessoas muito menos candidatáveis são um número este é o lugar da mulher assim dizem o outro o feminino se tem sempre em conta porque é uma questão até matemática diria se toma como uma verdade que em cada lista é o espaço que lhes corresponde a as mulheres e não é um tema que se discute ele o planteava como algo positivo não se discute mas se escuta realmente os termos que se está construindo a subjetividade política das mulheres é absolutamente impersonal é um número aqui cumplimos um m mulher estas características como concluyen as autoras dos procedimentos de seleção de candidaturas fazem que estes procedimentos se desplieguen em um entramado político impregnado de códigos culturales masculinos em que os principais recursos de poder estão maioritariamente em mãos de homens de este modo os canais de acesso a as listas e por ende ao Congresso estabeleceriam desigualdades ancladas em criterios de gênero totalmente o contrário de o que se aspira a lograr com a aplicação de um sistema de cotas então algo anda muito mal com a aplicação aqui anda bem em lo superficial mas em lo profundo em lo sustentável as mulheres sigam sendo um não sujeito político e aqui para terminar isto para mim nos remite outra vez a essa ideia o conceito da representação política porque que passou com a aplicação das cotas se concentrou em uma dimensão da representação política que é a representação descritiva a numérica a representação descritiva que se refere na conceptualização de Hannah Pitkin é uma autora que no 67 escreveu uma obra muito importante onde ela descreve a representação política como um prisma que tem três dimensões em real quatro mas aqui vamos nos concentrar em três que são todas dimensões de um todo é a dizer nenhuma dessas dimensões por si só cabalmente implica uma representação política completa a representação descritiva e a lo que refere é que os rasgos sociais dos representantes reflejam a diversidade de características sociais presentes na sociedade é a dizer em esses termos tem um elemento numérico se tem mulheres em um 50% na sociedade deveriam haver mulheres mais ou menos nessa proporção na Assembleia no Congresso o mesmo os outros grupos sociais presentes por clivagens étnicos raciales por clivagens de edad por outros clivagens relevantes para a sociedade em determinado momento mas se aplica simplesmente matemáticamente como se aplica neste caso en Argentina o que se perde de vista são as outras dimensões a dimensão sustantiva da representação que implica que as as acções de os representantes políticos respondam a diversidade de interesses necessidades ou demandas dos distintos grupos que surjan da cidadania e não somente aos interesses de um grupo privilegiado e a sua vez é necessário também ter em conta a representação simbólica também Line na última parte de sua apresentação fez referência a isto a representação simbólica quando a cidadania se senta representada por os representantes que tem é dizer a aplicação de uma cota numérica não vai mais além de uma dimensão da representação é importante colocar em jogo a vez as outras duas dimensões da representação a sustantiva e a simbólica e estou de acordo com Line que isto é possível levando a discussão para o tema da democracia paritaria onde os termos do debate não são em termos de números mas em termos de a sustância da democracia e da sustância da representação política e da representatividade dos órgãos que dizem representar nos muitas graças Aplausos 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 Aplausos